vamos ver o presente do Rafa pra ele mesmo, pra compartilhar com todo mundo, onde ele mandou uma playlist de Team Fortress 2 os memes que isso daqui é um mar de meme eu não conheço, eu sei que existe mas eu sou completamente alienígena a esse tema então vamos conhecer essa daqui é a surface do meme? é só superfície é o base que você tem que saber de Team Fortress os vídeos de introdução de cada um então é o Started Pack Team Fortress vamos lá tá pouco alto caraio caro, hein? 400.000 dólares para atirar essa arma por 12 segundos a razada do vibe é muito boa, cara pode falar, não é bom? é muito forte é muito forte, é muito forte é muito forte Graça, amor. O Lord já custou 100 mil, né? Só a quantidade de bala que ele mandou, perfeito. Não! 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 Ah, meu Deus! Oh, meu Deus! Ah, meu! Meu sangue! Ele põe todo o meu sangue! Você chama isso de seca minha espada? Vocês menores do reda não saberiam como seca uma espada em uma espada! Minha espada! Isso daqui é... é oficial? É. Uau. Então, Guia, esse vai ser o último vídeo, né? Ah, e... acho que juntar o vídeo também com o CedoRé faz sentido. Avaliado pra ver se... É, porque a gente sabia que isso aí tudo é a apresentação de cada um do Clay. Justo. Bom. Hitshot. Sniper é um bom trabalho, mate. É um trabalho difícil. Out of doors. Eu garantei que você não vai ficar louco. Porque no final do dia, as longas as duas pessoas restas no planeta, alguém vai querer alguém morrer. Caralho! 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 É assim mesmo! Caralho! Não é um braço, pai. Eu vou sair de um saco. O que a diferença vai ser? Um como um trabalho e outro como uma doença mental. Eu vou te dizer com você. Não importa. É, faz sentido. É tão foda. Isso é muito específico. Você tá bem, senhor? Muito específico. O que eu posso dizer é que todo mundo é da casa, os dubladores, né? Sim, né? O dublador bem específico, ele... até o Estadual, bem bom. Ele faz com o Judotto também, né? Sim, sim. Ei, olha, meu amigo. Eu sou um inimigo, isso significa que eu vi problemas. Não tem problemas como o que é a beleza. Porque isso iria dentro da visão dos seus conundrums de filosofia. Eu resolvi problemas práticos. Não tem problemas. A ideia de que eles enfocam os antigos personagens serem estereótipos. Ah... Escrachados, né? Sim, sim. Então a gente diria de inglês, de algum tipo de inglês. O próprio Sniper, ele tem o que tá historiando. É, enquanto esse aí, ele é o cara, sei lá, do... A resposta é... É, eu não vou sair do Estadual. 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 Use mais arma. É, em inglês em geral, porque, né? A Austrália não é norte-americana. Faz sentido. Ah, então se ele tá com um... Como esse... Trípode de calibre, trípode montado, pequeno número número, designado. Se eles pegaram estereótipo de outro lugar... construído por mim. E você, a melhor esperança... Não se puxar em você. Ah, se tem que ele pudesse montar mesmo no meu lugar, eu não pudesse. Aí, alguém... Pô, tão mais fácil. Tão mais fácil. Tensilizar o Jumbo. Ele é o suporte do time, né? Suporte? Ele invoca a metralhadora e faz teleporte. É, ele é bem suportão. Ah... Ele só quer evitar a fadiga. Exatamente, pô. A gente joga a teste de que te importa, de vez em quando eu resido quando eu consegui. Por mesmo tempo que ele estava de ponte. Pior que agora a f daily. É que a fita aqui é uma vez, né mano? a ideia dele é pra ser jovem de dois mil e pouco, né? Eu sou uma força da natureza. Se você estivesse de onde eu estava, você estaria morto. É legal! Sim, era. Tipo, podia bastante. O que me faz um bom Demoman? Se eu fosse um Demoman, eu não estaria sentindo aqui discutindo com você, né? Vamos fazer isso! Acho que é esse que eu não escolhi. É, ele é. Contei minha entrega. Caramba, tem uma hora específica. Minha garrafa. É, tem coisa que não dá pra falar. Caralho! Caralho! Olha a música, mano. Caralho! Prance na abude com seus olhos cheios de olhos. Vem e me dê! Se ele é escocês, cadê a gaita de folha e a sainha? A gaita de folha tá tocando. E a sainha? A sainha não dá agora, né? Era um bom movimento. Estou dado. Se você prestar atenção, tem um negócio que faz uma sainha. Pra fazer esconder as partes. Oh, eles vão ter que colar você de novo! Não, pra esconder, pra proteger as partes. No inferno! No inferno! Fantástico. Não, não. Se você for um jogo de jogo, você precisa combinar. A sainha disse isso. E eu diria que ele sabe um pouco mais sobre o jogo que você, amigo, porque ele inventou isso. E então ele perfecou isso, para que nenhum homem morante possa o melhorar para o Senhor. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Agora, acai aiałam! O que é isso?! Aaaaaah! É isso! Se o holko Ramon Velho truly, mano, ele é o mestre da guerra! Entendi! Ees sell. Nesse dia em frente, qualquer vez que um monte de animais estão juntos em um lugar, é chamado de um zoo! Ok... É pior que ele tava citando o zoo do zoo mesmo com a sua palavra no chat. Ok... Quando você diz aleatória, ele tá pra ver que ele é o time de guerra, né? Né? Ele nunca foi pra guerra. Ah, pera, ele é um dos melhores. O que é a senha, hein, rapaz? Tá brincando, tá apagado. A senha é quebra-porta! Um espião sem família. Há um espião semelhança. A ele é um dos. É um espião semelhança. Um espiára, tem alguém que um espiára matou? Não? Então, ainda temos um problema. E um espião? O que é um problema? Um espiára matou bastante. O daimão não vai exigir e roubando. Como você! Não desculpa. Se você conseguir a matou-se, eu assuro que eles não são como eu. E nada. Nada. Como o homem que perdeu dentro desse bairro. O que? Você é presidente do seu fã club? Não. Isso seria a sua mãe. Ih! Ih, rapaz! Êêêê! E agora ele está aqui para nos c****r. Então, escute aí, garoto. A pornografia estarem sua mãe será a segunda pior coisa que acontece com você hoje. Segunda pior coisa. Dê-me isso! A cara do rei é ótima. O que é? Ah, eu acabei. Caraca, mano. É o famoso, ah, come tua mãe. E eu tenho provas. Quê? Ele comeu a mãe e eu tenho provas. Pera, como você tem provas? Vê o que ele fez para nossos colegas. Tudo com uma butterfly. Oh, louco. E o pior de tudo. Ele poderia ser qualquer um de nós. Vamos lá! E ainda pegou grinho. Santo relógio. Tietinho, mano. Ele poderia ser neste mesmo quarto. Ele poderia ser você. Ele poderia ser eu. Ele poderia ser eu. Ele poderia ser eu. Ele poderia ser eu. Oh, 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 oh! Oh, oh! O que? Ele poderia ser evidente. Ele é o espéu azul. Olha. Ele vai virar coro em qualquer momento agora. Qualquer segundo. Qualquer segundo. Qualquer segundo agora. Cadê? Coro! Esse é o nome da música dele, porra. O melhor é a facada ao som da música. E? Ai meu Deus. E ele é francês. Fantástico. Agora vamos para o alemão. Os vídeos estão até aumentando. Assim. Como é que é mais longo? Merde! 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 Quando o paciente caiu, o seu esqueleto estava perdido. E o doctor nunca foi perdido de novo! Merde! Que engraçado! Enfim. É assim que eu perdi a licença médica. O que é isso? Pobo mau! Pobo mau! É sujeito dentro! Agora, a maioria dos cérebros não puderam ter essa vantagem. O que? Mas eu tenho certeza de que você... O que? Resolva-se! 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 Pronto, agora! Está funcionando! Vai dar certo, bora, bora! Confia! Vamos se afastando! O set looks good. Ah, o set looks good. Eu tô jogando. Should I be awake for this? No, no, no. As long as you are, could you hold your ribcage open a bit? I can't seem... Ah! Oh, don't be such a baby. Babies grow back. Como se ela cresce de novo? Não se não. Não cresce de novo. Tudo ele volta até a culpa. O que acontece agora? Agora? Vamos praticar, Rafa? Vamos praticar, medicina. Tem uma gameplayinha do Rafa maravilhosa. Sim, só que no caso eu tava de Pyro. Fica horrível e o Rafa matou mais cinco. Fica horrível e o Rafa matou mais cinco. Fica horrível. Fica horrível. deu metro! Medic! 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 O Toto já ouve em disso. Tudo rural aí prince Jesus. Pai também. Eeeeeey! Eita! Oh, yeah! Ativa! Ativa! Mano... O bicho tá puto! Parabéns, você gastou meio milhão nessa sequência. Ainda bem, e eu vou gostar mais. Fantástico. Que música, cara! Fantástico. Cara, cada vídeo está melhor. Obrigado, Tak. Oh, cara! Você não acreditaria! Quanto isso sube! Acabei de ir! Uma coisa até aleatória. Tem chance de, quando esse personagem morrer, sair um bolo. Fantástico! É a má chance, não é garantido. Mas porra, Bando! Fantástico. Agora vou pro personagem que eu jogo. O mais normal de todos. O mais normal. É o que não fala, né, Rafa? Vai se fuder. Aí fala. Eu não sei. Não. Mas essa coisa... Me assura. Mano, eu não acredito que o mesmo que isso veio da Rita nessa fala. De porra! Foda! Foda! Todos tem meio pirate. Esse personagem de Hank é debaixo da cama da sua mãe. Ha! E esse psicopata tem isso. Essencialmente precúlio. Essencialmente precúlio. Fantástico! Meu Deus! Toma um pirulito! Tu e sou drogas? É que cara éAMA! Viuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuua Quero com isso quando a shotgun vai. Viuiuiuiuiuiuiuiuiai? Não, ah! Rafa— Esse cheirou muita gasolina Não, 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 não É só um Warfare Precure De fato Meu personagem Caraca Então, eu tava tocando essa música na minha cabeça Quando o Wesley não me ativou o Uber Ok, cinematografia, tá? Olha só, hein? É gigante, é gigante Você falou da Valve que iria fazer as coisas, né? A Valve agora quer fazer o que só? Nada Nada? Geritinho é isso Eu disse, é porque eles estão numa situação tão confortável Que não vale a pena estar dando Ah, ele tá aposentado, é isso? Não, CS e Dota geram dinheiro Team Fortress deixa abandonado lá também Pela comunidade mesmo Não só esse, né? Todos os outros tiram CS, né? Tá todo abandonado da Valve Não, CS e Dota, eles têm carinho que eles geram dinheiro Certo O Team Fortress que era o terceiro filho deles, mano Pobre Pobre, pobre Que loucura Muito bom Então, tá aí a apresentação de personagens dos Team Fortress 2 Se você está com 12 anos de gap e não conhece Team Fortress Que nem eu Eu conhecia, mas não conhecia Eu sabia que existia, nunca joguei E isso é só o contexto prévio que você precisa pra entrar no vídeo que eu vou te mandar Perfeito Continua na gravação, então? Não, pode quebrar e fazer outro Porque esses aqui merecem algo especial Não, pode quebrar e fazer outro